Porque eu quando gosto de alguém, não gosto de perder essa pessoa. E eu não gosto de espesenhar imagem de alguém para eu ter audiência. Não, não preciso. Aqui mesmo é seguir como um bom talento, estás a ver? E é importante que, independentemente do que a gente faça, temos que ter boa relação com as pessoas. Porque o mundo dá muitas voltas. Nós precisamos uns dos outros. Mas sai daqui a tremer. Cheguei já na casa do Cefa. Comecei a ajoelhar no princípio da rua. Todavia a gatinha, olha, curucutu, curucutu. Cheguei tipo um cão que perdeu uma perna. Mas ficou tudo bem, ficou tudo bem. E hoje vamos para mais uma chamada surpresa. E essa pessoa, espero que não corra mal. Ninguém lhe fala. Falei cá. Para o som, eu sei que não és goleiro. Essa música é pequena. Se você tem que olhar, eu sei que não é amigo. Se você tem que olhar, eu sei que não é amigo. Eu tenho que olhar, eu sei que não é mais barato. Eu estou me assistindo, talvez na... É o Lúcio. Alô, boa tarde. Boa tarde. Cota Bigo, é o Cotinho. Quem, desculpa? Cotinho, Cotinho. Fala, meu casulo. Reijo. É a Reijo, e o Cota? Esse número, foi-se buscar mais ontem. Pai? Esse número, foi-se buscar mais ontem. Não sei se o Cota Big consegue buscar noutro sítio Eu mesmo é... É mesmo na agência Cota, consegue buscar noutro sítio Eu tinha outro número teu Não, mas agora também fiquei um pouco famoso Então troquei de número Porque também o Cota atendeu Porque viu aí que é 923 As pessoas que vivem bem tem 923 Não, foi sem querer mesmo Eu te perguntava para atender mais Saber que pode ser urgente É mesmo urgente, Cota É mesmo urgente Fala-me com a sua Já estou numa situação lixada, Cota Já preciso de 4 milhões de quantos É mesmo agora Tudo fodido, dinheiro Pode falar tudo menos, dinheiro Cota Big, não tem dinheiro Tá difícil, tá difícil Não faz isso, tem dinheiro Então se não é 4, é para 2,5 Ok O que fazer com o dinheiro? Você é um jovem, não precisa de muito dinheiro É Cota Big, só para não me dar dinheiro Me enjuvenescer assim Esse mesmo é só para não me dar dinheiro É empresto Vou te devolver amanhã Cota Big, você não tem dinheiro Não, estou pobre Cota Big, você não tem dinheiro Não faz isso Cota Big, você não tem dinheiro Para então Já te falei Já te falei Você está me falando de volta Não tens mesmo dinheiro Cota Big Não, não massa Cota Big não tem dinheiro Tá difícil, tá difícil Cota Big, não faz isso Fala Quer dizer, estás a gostar Não, tipo só Cota Big Estás a gostar de me ver assim Com o braço Não, você tem saúde É Sem saúde Mesmo é que é César Deus Deus não olhou para ti Já está bem Amanhã então A minha empresa está o braço Já fica você sem braço É Cota Big, isso é uma chamada surpresa Estou na platina Isso é uma chamada surpresa Brincadeira Estou na platina FM Não sei mesmo que é brincadeira Eu já estava te sentindo Estava me sentindo É Não é como sei que é coisa Não vou ligar para o Cota Big Porque eu não podia ligar para um pobre Um pobre Ele fala 4 milhões Ele fala Você é feito sério Nem ao vi não tenho Você está pedindo dinheiro Você é me ligar Eu ia vir até comigo Eu falava para um Falava dos plebos Você não ia me ligar Não vai não Marcar uma reunião Eu tenho razão Estava por isso Mas agora eu sei que o Bilingue Não é ligar para o mais velho é outra coisa Está fixo de conta Obrigado Estamos juntos Está se bom Um abraço Esse meu DJ é mau Meu DJ DJ Faria E ele faz Lenda É assim DJ Para É assim Há um ditado que diz Diz-me Com quem tu andas Dir-te-ei quem tu és Eu ando com o Big Nelo Chama-me Lenda Chuta DJ 20 anos só de hits A minha história Novos cantores Sucesso tem Brincar ou que é hora do Cotingo Patrocinada pela Premier Bet Onde apostam os melhores Desse TV onde você vê a melhor imagem E Luandina Que lhe bebeu a rotuda Liga e liga e liga Que agora vamos entrar no momento Tu